A autorização da extensão em estado de emergência da delas anulores em Rádio Né, aprovado, o voto a favor do Lourdes em Lima contra zero, não abstenção zero. E a debate pedido a extensão em estado de emergência da delas anulores em Rádio Né, bancada parlamentar ex-ruto, recomenda da governo a total atenção séria da condição equipa linha frente-seira no sumo governo, a atualização da população, a atualização da vacinação COVID-19, o diálogo da prevenção da transmissão. E a discussão nemou se representante povo e uma fuga com o Parlamento Nacional, o seu governo, a atualização de Diak, antes, extende a cerca sanitária no confinamento obrigatório. O governo, a sua implementação, a sua implementação de discriminação. Se a Ita discrimina, então, Ita Bá, detona a decisão ainda, a tu, Rússia que livre de ita. A cara que, Rússia, Bá, governo, impacto Rússia em extensão em estado de emergência, cerca sanitária no confinamento, uma que saída. Será que o número caso aumenta? Ou consciência do povo, a Rússia, ou fato de isolamento descontrolado? A Nússia, explicação. A cerca sanitária no confinamento obrigatório, no dar meios de ida, mas veja a minha cara que ator, cada medida e dané, lorimos e efeito social, sira, selo, canessa, uma cã invulnerável, sira, a rua menos a ihã, uma cã em sira, lá e receita, a tabela, alogaste, a necessidade de uma lara. Implicação, mojo, vai, educação, balabar, sira, niantane, macame, rim, governo, atual intervenção, ruma e a área, cabairo, iracnebe, cruzeal. Ita, dever, moral, moral, rode, foco, contribuição, boca, solução. Dala, ruma, ita, ratudo, lima, bamalo. Mas nunca, ratudo, dala, olhe, lao, sai, o bem-estar deste povo. Ida, raucarú, suba, governo, os centros integrados estão de crise, atendimento, nebeque, irmãos, policiais, sira, rototo, PNTL, sira, front-line, durante fulano, roana, sira, sida, oximo, sira, niã. O benefício, o apoio de nebeque, é considerado como front-line. O povo timor, laran, tombeque, mudarmos, e minha representante, fuma, 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 sagrada, daném. Cátac, Covid existe. Mantém o fato de distanciamento social. Usa o fato de máscara. La bela e fiel, lia, fuan, boas, o cox, nebeque, que a tia, um Covid, nela, existe. No nemoz, presidente do Parlamento Nacional, Anaceto Guterres, uso responsabilidade e governunian, ato bela e realização de equilíbrio, boas implementação em estado de emergência, ne? Lei e autorização para a renovação em estado de emergência aprovada. O suba, governo, implementa a rodinha, que não há responsabilidade. O suba, governo, aluno, faça esforço, sensibiliza e colabora e luta difícil. combate a Covid-19, ne? A extensão está de emergência, ne? Se a rua é loram ida fulan junho, to loram ida fulan julho, tinang, ne? Fátima Pereira, Elugayo, DMN.